Música Loucos, sejam bem-vindos, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e eu estava vendo um filme chamado Sete Desejos de 2017, um filme antigo já, né, às vezes eu me pego desse filme antigo que eu já vi, mas não lembrava, né, e tá, beleza, estava vendo o filme chamado Sete Desejos, tudo começa, né, com uma menina, que é a mesma menina que fez os Lendermans lá, né, só que acho que ela, o Lendermans acho que é 2019, então talvez nesse filme acharam que ela conseguia fazer os Lendermans, o Lendermans ficou bem ruimzinho, né, mas esquecendo isso, vamos lá pro filme, né, o pai, né, depois que a mãe dela acaba se suicidando, né, de uma forma inexplicável, ninguém sabe porquê, na frente da menina praticamente, ela se suicida, a menina vai achar ela morta, enforcada, e aí o pai acaba meio que se entregando e ele começa a viver tipo um acumulador, que tudo que ele acha na rua ele vai acumulando dentro de casa e sempre que acha que vai dar pra fazer alguma coisa, mas que deu a entender porque tipo ele vive de vender essas sucatas, essas coisas que ele consegue fazer ou vive disso, daí tem a filhinha dele, né, que estuda no colégio, né, que meio que é um draminha, daqueles colégios, daqueles filmes pastelão, sabe, aqueles filmes com comédia romântica, onde ela ama um jogador de futebol, é apaixonada por ele, mas ela é tipo a excluidona do colégio, todo mundo zoa ela e tal, aí beleza, ela começa a ir pra escola e tal, né, e vai lá e ela é humilhada lá, sofre bullying na escola, as amigas dela defendem e tal, aí ela vai lá e briga com a menina lá que é a mais popular da escola e tal, beleza, acontece um monte de coisa, meio irrelevante tá isso pra história, quase que é um filme de terror, mas ele tinha que focar mais no terror, né, mas vamos lá, beleza, ele tem essa historinha aí que ela é secular, ela é uma pessoa triste, o pai dela é estranho, né, que fica acumulando coisa na casa, ela briga com o pai dela e tal, por causa disso, porque ele fica acumulando coisas que não precisa, aí beleza, né, o que acontece, o pai dela acha uma caixa misteriosa, né, ele fala assim, ó, caixa bonita, isso aqui eu vou levar pra minha filha, dá pra filha dela, pra filha dele, quer dizer, que é essa menina meio oprimida, então ela pega essa caixa e faz um desejo qualquer, né, pra caixa, nem fala assim, né, um desejo qualquer ela faz, ah, ela faz, o primeiro desejo dela que ela faz é que tem essa menininha que é a mais popular, que ela apodreça, e a menina, o que acontece, ela pega uma doença autodestrutiva, que começa a apodrecer a carne, a perna dela, na cara dela, então ela começa a apodrecer e ela vira meio que alvo de piada no colégio dela, e tá, beleza, ela vem assim, pum, por enquanto não vem acontecendo nada, então ela acha que tá tudo bem, beleza, né, só que cada desejo que ela faz, né, na própria caixa tá escrito que ela tem uma dívida de sangue, então, o desejo que ela faz, alguém tem que morrer ou alguma coisa tem que morrer, no caso desse primeiro desejo, morre o cachorro dela, só que ela vai se apegando dessa caixa, né, porque ela vai vendo que ela vai conseguindo ganhar as coisas, né, ela pede pra o tio dela, um tio maluco dela lá, deixar tudo a herança pra ele, ela consegue, só que cada pessoa, cada desejo que ela faz, alguém morre, ele vai morrendo uma mulher ali que ajudava ela, morre a Gina, que é uma mulher lá que decifrou algumas coisas da caixa, ele morre a amiga dela, a Meredith lá, que é uma amigona dela, no elevador, uma queda, o elevador simplesmente solta, o freio não existe nesse elevador aí, o freio não existe, segurança nunca existiu, daí ela morre também, então vai morrendo as pessoas próximas a ela, né, por causa desse desejo que ela faz, então, cada desejo é uma dívida de sangue, então, tipo, ela fez desejo, ela consegue o que ela quer, enquanto ela vai vencer com a caixa, ela vai ter o desejo dela realizado, só que alguém vai morrer, alguma coisa vai morrer, pra mim, só nessa parte ficou meio sem sentido, porque o que tem a ver, por exemplo, né, a Gina, a Gina, ela é prima do Ryan, que é um cara lá que apresenta ela pra menina, né, que ela consegue decifrar o que tava escrito na caixa, o que tal, que descobre que o desejo de sangue, sei que tem o desejo de sangue, tem a dívida de sangue, quer dizer, então, tipo, ela descobre isso, e simplesmente, ela morre, então, tipo, qual que é o sentido, por que que ela morreu? não tinha, ela não tinha nenhum envolvimento direto com a menina, ela só conheceu a menina, decifrou, passou pra ela a informação e, e morreu, né, e, e primeiro de tudo, né, porque ela tinha um boi, tipo aquele do, do, da Wall Street lá, aquele boi da Wall Street lá, no meio da casa dela, e com um chifre afiado apontado pra frente, então, é pedir pra, pra tomar no cu, né, né, esse também, é bem fora da casinha, né, mas, tirando isso, essa ligação, por que que morreu aquela menina? Por que que morreu o pai dela, morreu um parente dela, sei lá, como morreu no começo, morreu o cachorro, depois morreu o tio louco lá, que ela achava que ele era louco, depois morreu a mulher ali, que não sei se ela era tia dela, amiga, sei lá o que ela era da família, né, e daí depois morreu a amiga dela, né, então, tipo, tem uma ligação, entendeu, até, com ela, mas essa mulher, ela apenas conheceu e, simplesmente, ela morreu, então eu não entendi muito bem qual que é a relação, por que que ela tinha que morrer, entendeu, tinha que ser alguém próximo a ela, entendeu, ou talvez a outra amiga dela, que tinha duas, né, sei lá, né, mas, beleza, tirando essa parte, pra mim, ficou meio na loucura, beleza, ela faz os desejos lá, vai morrendo as pessoas, né, até que ela chega, é, no momento que a outra amiga dela, depois que morre a Meredith, né, que ela é meio porra louca, menina, a outra amiga dela vai e rouba a caixa dela, então, no momento que ela perdeu a caixa, ela perde todos os desejos, desejos dela, para de realizar, tipo, ela fica pobre, volta pra casa, o pai dela volta a ficar com um ladrô, né, o cara para de gostar dela, ela começa a sofrer bullying de novo no colégio, tipo, ela não perdeu todos os desejos que ela tinha naquele lugar, naquela caixa, daí beleza, né, daí ela vai lá e deseja que, o que que ela deseja mesmo? Ah, deseja que a mãe dela volte, porque a mãe dela do caso se suicidou, né, então a mãe dela volte, beleza, daí a mãe dela reaparece ali, viva, do nada, daí ela começa a falar e chorar, aí ela vê que tem mais duas irmãs, o pai dela tá normal, a casa dela tá normal, tipo, ela volta no tempo, praticamente, a mãe dela reviveu, tá ali com ela, só que tem a dívida de sangue, daí ela vê lá fora o pai dela com o amigo deles lá, o Cal, acho que é o nome do amigo dele, cortando a árvore, daqui a pouco escorrega lá, ela tá com a motosserra cortando uma posição também bem ignorante, né, pra que cortar daquele jeito, pendurado, esse cara quase caindo, uma porra de uma motosserra na mão, daí o cara escorrega pra um corte e mata o pai dela, daí ela sai correndo lá e pega a caixa e eu queria, e desejo o último desejo, que daí tem o segredo do último desejo, a partir do último desejo, esse é o último desejo feito, né, o demônio que ficou dentro daquela caixa, que vem de uma mulher lá que queria se vingar, de ter matado lá, a família, né, o tal da Lumei, uma mulher lá que aconteceu uma tragédia com ela, e ela meio que invocou um espírito pra dentro dessa caixa, que até explica lá o saldo do Yao, acho que é, da cultura chinesa, então não vou saber muito bem, mas no filme fala que ela invoca um demônio que tá dentro dessa caixa, então um demônio que realiza o desejo, e no, a partir depois do sétimo desejo, o demônio vem te buscar, que é a tua alma, a alma da pessoa que tá desejando, daí beleza, eles discutem isso aí, ela vai lá e pega o último desejo, a última coisa que é não ter encontrado a caixa, né, por um momento que o pai dela não encontrar essa caixa, ela vai lá, volta tudo no tempo, volta como se fosse lá no começo do filme, ela vai lá, acha a caixa antes que ela seja o que o pai dela encontre, pá, e vai lá e passa pro Ryan a caixa, né, daí chega na escola, é humilhada, pá, né, chega na escola, daí vai lá e, é, e passa pro Ryan, que é o amigo que não conversava com ele naquele período ali, vai lá e passa e fala, ó, pega esse negócio aqui, enterra pra mim, só não abre, não faz nada com essa cara dele, fala, beleza então, beleza, ele pega quando ela tá saindo, andando na rua, vê o carro daquela mais popular lá e pum, atropela ela e joga ela no outro carro. ou seja, foi cobrada a dívida, né, que o sétimo desejo, ela tá realizando e salvando todo mundo, ela foi cobrada a dívida dela, ela morreu, atropelada pela menina, a dívida dela foi paga, né, então, é, acabou acontecendo o sétimo desejo do mesmo jeito, ela pagou com a vida dela, salvou os outros, mas não se salvou. Então, é um filme interessante, tem uma premissa legal, eu achei a premissa legal do filme, né, eu pensei até que ela ia se salvar, eu não lembrava o final do filme, foi muito tempo que eu vi, né, eu filmei em 2017, tendo eu ter visto em 2017, 2018, por aí faz um tempo que eu vi, e tem uma premissa legal, interessante, é um filme daqueles que eu posso dizer, que eu costumo dizer, né, geralmente no meu canal aqui, que é o filme Sessão da tarde, se tá passando, você vê, não chega a ter um terrorzão, porque não aparece nada demais, sempre mais, é um terror mais visual das mortes, assim, tem umas mortes que é bem, pra mim, bem sem noção, né, podia ser evitada facilmente, mas, né, mais pelo roteiro, mais empurrado pelo roteiro daquelas mortes pra poder acontecer, e esses furos que eu achei nessa menina Gina, que, tipo, não tinha nenhuma relação com ela, ela simplesmente morre pra pagar a dívida, né, eu achei isso meio fúrdo, podia ter morrido outras pessoas perto dela, beleza, mas é um filme legal de se ver, ele filmou isso na tarde, se tá passando, você vai deixar lá, vai ver, vai ficar entertido, é um filme pra se enterter, não é um filme grandioso, genial, mas é um filme pra se deter, então é isso aí, galera, não esqueça de se inscrever e deixe seu like, e deixe sua opinião também no comentário, e até mais!